O melhor de todos é não ter nenhum Rio era mais cheio e o barco era tanta Vem-lhe o meu amor lá na outra banda Lá na outra banda e o cá desse lado Rio era mais cheio e o barco era tanta O parede o fome, princesa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL